Olá meus caros mortais, sejam muito bem-vindos ao canal e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo O nosso querido game Starfield acaba de receber uma nova atualização, um novo hotfix E esse update trouxe algumas mudanças, correções e também melhorias Tanto para o PC, quanto para os consoles da Microsoft Então, vamos agora descobrir todas as novidades e ver o que mudou com essa nova atualização de Starfield Essa nova atualização, este update, traz um comunicado muito importante da Bethesda Que traz informações para o futuro do game e o comunicado diz o seguinte Abre aspas Primeiramente, queremos agradecer imensamente a todo mundo por jogar Starfield e pelo apoio Estamos em estado de êxtase absoluto com a resposta e com todo o amor do jogador pelo jogo Também estamos lendo todo o ótimo feedback sobre o que vocês querem que melhore ou o que seja adicionado E esse é um jogo para o qual daremos suporte por muitos anos Então, já é um ótimo e excelente comunicado que Starfield vai receber um suporte e muitos conteúdos por muito tempo E eles continuam dizendo Então, continue mandando feedback Mesmo que a gente não atenda a todos os seus pedidos de forma imediata Iremos tentar atender no futuro Como os mapas da cidade Nossa prioridade inicial é garantir que todos os grandes bugs e até mesmo problemas de estabilidade sejam corrigidos Além de adicionar os recursos de qualidade de vida que muita gente está pedindo E é claro, esta é a primeira atualização, um pequeno hotfix direcionado aos poucos e principais problemas que eles já estão identificando E depois disso, vocês devem esperar um intervalo regular de atualizações E dentro dessas novas atualizações que irão chegar, vai estar os principais pedidos da comunidade Incluindo controle de brilho e contraste Um menu para calibrar o HDR Um seletor de campo de visão, o famoso FOV Vai ser possível modificá-lo Irá incluir também um suporte para os monitores Ultra Wide E também suporte para o NVIDIA DLSS E até mesmo um botão exclusivo para comer Porque você simplesmente consome alimentos indo no menu e praticamente clicando em cima de cada alimento Então é um pouco anti-clímax e quebra um pouquinho a imersão E é claro, eles finalizam aqui o discurso deles Além de dizer os próximos updates, os próximos conteúdos Eles também finalizam dizendo Também estamos trabalhando em uma parceria com a NVIDIA, a AMD e a Intel No que toca no quesito suporte de drivers E a cada atualização irá incluir novas melhorias de estabilidade e desempenho Além disso, estamos trabalhando no nosso suporte integrado de mods Ou seja, as modificações às criações da comunidade Que irá funcionar em todas as plataformas de forma semelhante a Skyrim e Fallout 4 Esse suporte completo está previsto para o lançamento no início do ano que vem Até lá, sabemos que nossa comunidade de jogadores do PC já estará bem ativa nos mods E quem tiver algum feedback sobre como podemos aperfeiçoar esse suporte Por favor, fale com a gente Os mods e a criação sempre serão uma parte vital e essencial de quem somos E adoramos ver a comunidade começar de forma tão intensa E assim se encerra o comunicado Um comunicado bem importante Deixou tudo bem claro E agora vamos para as nossas atualizações E ver o que mudou nessa atualização que é a versão 1.7.29 Tem o foco exclusivo em correções e melhorias Tanto no desempenho e na estabilidade E infelizmente é muito curto, né? Teve pequenas modificações ali Primeiro de todos é focado no Xbox Series S e no X É uma maior estabilidade relacionada às instalações Várias melhorias de estabilidade e desempenho Para reduzir os travamentos Melhorar a taxa de quadros Então essa otimização só chegou nos consoles Tanto no Xbox Series S quanto no X E aí, você notou alguma diferença? Você acha que o game está realmente mais fluido? Já comenta aí o seu comentário Deixa seu feedback para saber se realmente houve essa mudança E agora, correções nas missões Na missão, tudo que o dinheiro pode comprar Foi corrigido um problema em que a atividade do jogador Poderia ocasionar em um bloqueio da missão Basicamente, essa missão Em alguns momentos Dependendo do que você fazia Ela era simplesmente pausada Basicamente, o jogador não conseguia concluir Muito menos dar continuidade nessa missão Então, finalmente, foi corrigido esse bloqueio Houve correções também na missão Rumo ao desconhecido Corrigido um problema Que, de vez em quando, impedia a missão de aparecer Depois da conclusão do jogo Então, basicamente, você não conseguia dar continuidade nessa missão Muito menos iniciá-la, de certa forma Porque, depois que você concluiu o jogo Ela simplesmente não aparecia para você realizá-la Sombras de Neon Essa é mais uma missão que recebeu uma correção E foi corrigido o problema em que a atividade do jogador Poderia ocasionar um bloqueio na missão Então, boa parte das missões Estavam simplesmente com problemas Para serem concluídas E até mesmo iniciadas Então, finalmente, boa parte da comunidade Vai poder dar continuidade no modo história E, infelizmente, é só isso São só essas correções Foi realmente algo focado ali Na qualidade de vida do game Houve até mesmo uma otimização nos consoles Mas, como eles já disseram Tem tudo preparado para a próxima atualização Então, só nos resta aguardar E ver aí se o feedback da comunidade vai ser realmente ouvido E se eles vão trazer aí Além do que eles já citaram Como o suporte ao DLSS E as demais notificações em cima Vamos saber aí se eles vão realmente ouvir a comunidade E trazer aí os outros conteúdos Mas, e aí? Na sua opinião Que conteúdo? Qual modificação? Qual melhoria está faltando para o game Starfield E, é claro, o de sempre vocês já sabem Eu vou ficar ligado E assim que tiver qualquer novidade sobre o game Qualquer outra notícia Eu trago para vocês Mas, por hora é só isso Eu espero que vocês tenham gostado E, é claro, né? Vejo vocês nos campos de batalha Ou nas zonas seguras Tenham todos uma boa noite E boa sorte E aí E aí Amém.